E olha só, gente, nesse clima muito animado, hoje cedo, teve esquenta de carnaval na Praia das Castanheiras. É o bloco Funil que animou a tarde aqui em Guarapari. O clima de carnaval tomou conta do calçadão da Praia das Castanheiras neste sábado com o esquenta do bloco Turma do Funil, que há 21 anos desfila no Carnaval de Guarapari. Esse é o único bloco que realiza esse evento aqui para o povo de Guarapari, para o turista de Guarapari, nesses quatro dias de carnaval. Nós começamos ontem na abertura do próprio carnaval, à noite, aqui, às 19h. Hoje estamos aqui, vão ficar aqui até às 16h. Amanhã, segunda, domingo e até terça-feira estaremos aqui. O José Antônio mora em Vitória e vai desfilar no bloco pela segunda vez. E este ano vai levar a netinha. Verani ando em Guarapari já há 20 anos, praticamente. É a segunda vez no bloco, bloco do Funil, bloco família. Inclusive, vou levar a minha netinha para desfilar também. E no meio dessa festa, tinha até uma noiva em busca de um par. Passa o carnaval todo ano aqui e venho vestido de noiva no sábado, procurando o noivo que nunca aqui aparece. Eu acho, saiu um helicóptero ali agora, eu acho que ele foi embora, eu demorei demais. A Paula mora em Vitória e todos os anos se diverte no esquenta e no desfile da Turma do Funil. Aqui é uma maravilha, eu sempre estou aqui, todo ano, aqui é um paraíso. Enfim, com isso aí nem precisa mais. Segundo o presidente, o bloco vai desfilar dois dias apenas no centro, mas também vai ter uma festa aqui no Siribeira para comemorar o aniversário da Turma do Funil. Domingo, amanhã, perfeito, às 21 horas e na segunda-feira, às 22 horas. Logo após o desfile, nós temos o aniversário do bloco no Siribeira Yacht Club. É só ter o Abadá. Música Música Música